Você pensava, vou viver só de comédia ou não era uma coisa distante, tipo, faço isso por diversão? Eu comecei a fazer por diversão. Eu, na verdade, eu fiz o meu primeiro bem-mic, três dias depois eu tive minha lesão. O que você lesionou? Que fez eu parar de jogar, eu fui obrigado a parar de jogar basquete. O que você lesionou? Uma lesão durante um jogo, eu caí com o pé entre o chão e o suporte da tabela. O suporte aquele... É, o suporte assim, né? Tem a tabela aqui, aí tem o ferro aqui, tem o suporte dela que é colchoado aqui atrás. Só que tem um espaço do pezinho entre o chão e o coisa que é desse tamanho. Eu vim em velocidade, eu dei um toco, eu caí e meu pé caiu aqui assim. Ele entrou? Entrou a metade e o corpo foi vindo pra frente. Então, metade tava preso e meu pé fez assim, ó. Aí eu rompi o meu pé no meio inteiro, rompi todos os ligamentos, todas as situações, toda musculatura. Eu tive 34 microfraturas, tive 19 luxuações. Sem a dor. Doeu pra caralho. Eu rompi o pé inteiro, meu pé ficou só a pele. Na hora que eu tirei o tênis no coisa, os caras foram me levantar, porque eu dei um puta toco no cara. Os caras gritando, eu falei, pé, 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 pé. Eu fui tirar meu pé, eu não senti. É uma puta perigo isso, velho. Quando eu tirei meu pé, eu não senti a ponta do meu pé. Eu tava meio sentado, eu não senti a puta dele. Rasgou o tênis, alguma coisa assim? Não. Foi tudo interno. Se não fosse o tênis, se eu estivesse descalço, meu pé tinha rasgado no meio. Mano, mano, mano. E aí, só tinha o tênis, o tênis segurou. Sei. E aí, cara, quando eu tirei o pé, que eu botei o meu, foi botar a ponta do meu pé, eu não senti meu pé. Não senti. E aí, os caras foram me levantar, eu falei, não, 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 peraí, eu quebrei o pé. Os caras, não quebrou, você tá aqui, não. Eu falei, não, me levanta. Aí, os caras, um dos pivôs veio me levantar, eu falei, para, para, para. Aí, eu abri o tênis, com o pé pra cima, na hora que eu abri o tênis, que eu tirei o tênis, metade do meu pé fez assim, mano. Aí, na hora, os caras te levaram. Aí, me levaram pro hospital, caralho. Cara, eu fiz três cirurgias, e assim, é... Hoje em dia, você anda legal, corre legal, ou ainda tá? Eu ando legal, mas eu não, 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 se eu ando descalço ou manco. E você consegue fazer isso pra pular, por exemplo, esse impulso? Consigo, consigo. Pra mim, é um impacto, assim, eu perdi força muscular pra caralho, né? Mas, por exemplo, eu tinha muita impulsão, eu tinha 3,45 de alcance. Eu batia com o cotovido no baro, 3,45 de alcance. Caralho, quanto você subia do chão, você sabe? Mais ou menos? 4,45, meu alcance é 2,94, 60, 70 centímetros, 60 centímetros, caralho, 70 centímetros. E agora você não consegue impulsionar do chão. É, eu enterro ainda, por exemplo, mas meu alcance caiu pra 3,10, eu acho. Pô, mas pra um acidente desse, pra brincar, dá, né? Hoje em dia. Caralho, velho. É, então, assim, eu... E aí, por causa disso, você abandonou já uma das coisas. Eu tenho um tempo de esforço máximo, assim, de... Foi como o médico me falou, né? Eu tenho um tempo de esforço máximo de 15 a 20 minutos. E aí, depois disso, eu começo a sentir bastante dor, assim, e eu perco força muscular. Você colocou pino, alguma coisa? Botei nove fios de aço no pé. Isso não... E aí... Não, mas aí eu botei ele pra segurar os tendões, os nervos e tudo no lugar e tal, e aí... Você fez um médico bom, né, cara? Bom pra caralho, bom pra caralho. Pabllo Andrade Lima, muito obrigado, inclusive, se por acaso você ouviu isso, aí o cara fudente. O cara tem que ser foda mesmo. E aí, foi o único que aceitou, os dois primeiros médicos que viram sugeriram amputar meio pé. Você tá zoando? Não. É, meu pai não aceitou. Conta com o T, não é da sua época, né? Hã? Conta com o T, não é da sua época. Não. É da sua época também? Era um negro, um escravo, que porra, a gente chorava pra caramba. Era uma minissérie na Globo, passava, os caras cortaram com inchado a metade do pé dele pra ele não fugir, velho. Ele fugiu. Caralho, é. Nada a ver, né, cara? É, então... Mas os caras amputaram, tirar o pé inteiro ou cortar a metade? Eles queriam cortar exatamente na metade. Mano, mano, mano. Mas imagina esse aqui é seu pé, ó. Esse aqui é o tornozelo, aqui é seu pé, certo? Aqui? Foi aqui, ó. Foi aqui. Aqui, aqui, vem até o teu pé. Aqui, isso aqui é o dedo, certo? Certo. Tem essa metade aqui, e aqui tem essa metade... Foi nessa aqui, ó. Bem no meio do pé. Exatamente na ligação de meio pé. Aqui ele rompeu inteiro, e isso aqui tudo forçou. Os caras... Eles queriam... Eles queriam... Provavelmente os caras tiveram que abrir, ligar tudo, né, e tal. Eles tiveram que abrir, religar tudo, e no meu pé... E no meu pé, ele fez um migué, porque eu tive encurtamento, um dos meus tendões rompeu em três lugares e tal. Dois dos meus tendões rompeu em três lugares, então ele teve que fazer um encurtamento, ele teve que puxar dois metatarsos pra cima, serrar. Cara, o cara é bom pra caralho, velho. Engenharia fudida, assim. Mano, mano. E aí... Pô, o meu caso, tem um amigo meu que é fisioterapeuta e tal, e ele fez, usou o meu caso como dissertação de monografia dele. Caramba, velho. E aí... Pô, então somos pés zoados. Eu nasci com o pé pra dentro também. É, eu lembro dessa história, você fez cirurgia, o caralho, tudo, né. Então, aí esse meu só que foi foda, que eu era um cara muito ativo, dormia três horas por dia. De repente, cara, eu fiquei cinco meses... Dá até tirar os pinos quatro meses e meio numa cadeira de rodas, irmão. Parado de tudo. Mano. Cara, aí eu, porra, entrei na depressão. Não, e você não sabia se ia ficar bom também, né. Hoje em dia a gente sabe, mas, porra... Eu não sabia, eu tinha 20% de chance. Você já contou isso no palco, essa história? Eu conto no meu solo, na vida da piada, eu conto essa história toda. E aí, eu tinha 20% de chance de voltar a jogar, né. E? E aí, quando eu fiz a cirurgia dos pinos, aí ele falou, ó, infelizmente você não tá no grupo dos 20. É mesmo? É, você não vai dar e tal. E aí, meu contrato, nesse meio tempo, venceu com o esporte. O esporte não renovou. Cara... E aí, foi isso. E aí, enfim.